Ter duas amigas é diferente de quando é o contrário. Não, eu defendi você para a Carol porque você é meu amigo. E ela não era. E eu defendi você para qualquer pessoa aqui. Mas, meu filho, eu não posso, o que eu não posso é assim. Eu amo você, meu irmão, minha irmã e meu irmão. Amo do coração, eu dou meu sangue por eles. Eu sou capaz de dar minha vida por eles. Mas se, na hora de uma briga, eu perceber que mesmo com razão ele fez algo que pode prejudicá-lo.